5 minutos, dengue continua estacionado em 428 casos, nós não tivemos atualização por enquanto, deixa eu ver aqui, esse é o nosso inimigo, 428 casos, esse é o nosso inimigo, ele mede meio centímetro gente, um sujeito que mede meio centímetro, é um absurdo né, é, olha eu estou recebendo uma informação aqui, é, do meu amigo, estou recebendo aqui uma informação do meu amigo Luciano, pode voltar para mim aqui Dona Helene, estou recebendo aqui a informação do meu amigo Luciano da Defesa Civil, sujeito extraordinário, olha, pensa num rapaz que corre atrás e que se importa com as pessoas, que tem responsabilidade, trabalha uma barbaridade esse menino, trabalha uma barbaridade, tem uma admiração muito grande por ele, não sei se ele sabe disso, mas tem uma admiração muito grande por ele, Luciano da Defesa Civil, ele disse que choveu 75 milímetros, a chuva toda foi de 75 milímetros no sábado e que 50 milímetros foi entre 20 e 30 minutos, deu 50 milímetros no sábado aquela chuva forte, é muita água gente, é muita água, e o Luciano claro já saiu no mesmo dia, já correu atrás, já foi fazer o que tinha que fazer, atender famílias, a Defesa Civil de Matão está muito, em muito boas mãos com esse menino, é menino que é mais novo que eu, esse menino que é simplesmente extraordinário, então agradecer ele, muito obrigado, viu Luciano, por ter passado as informações aí, nós vamos registrar também o seu telefone aqui, vamos encher muitas paciências ainda, para falar sobre esses assuntos todos relativos à Defesa Civil, um grande abraço meu amigo, e é um prazer muito grande realmente poder falar com essa moçada aí que trabalha bem, se não trabalha bem, nós metemos a boca aqui, fala que é vagabundo e acabou, agora nesse caso não é não, o menino é muito, muito eficiente e nos dá muita tranquilidade, saber que a Defesa Civil está com ele, muita tranquilidade mesmo, viu? Vamos lá.